Nesses últimos três dias, temos ocorrências de captura de animal em local de risco e também teve um acidente aqui na região. No primeiro, no dia 26, a gente teve uma captura de um tamanduá, tamanduá-merim que a gente fala. Ele estava dentro de uma residência, a condição foi acionada, deslocou até o local, fez a captura do mesmo e soltou no seu habitat natural. Tivemos também uma ocorrência com um animal dentro de uma fossa, um buraco. Como é que foi isso aí? Sim, no dia de ontem teve um cavalo que acabou caindo dentro de uma fossa e o responsável lá acionou a condição, a condição deslocou até lá. O próprio proprietário lá já tinha feito uma escavação ao redor da fossa para ver se o cavalo conseguiu tirar. A condição fez um sistema de tração e acabou ajudando o cavalo a sair totalmente para fora. E não houve maiores danos? Sim, o cavalo estava aparentemente bem, o proprietário tomou as providências a respeito do próprio animal e após isso a condição retornou à base, sem alteração. Houve também um registro de um acidente, não é isso? Sim, teve um acidente de carro versus moto, que a gente fala, onde duas motociclistas, a condutora e a passageira da motocicleta, acabou vindo ao solo com esse acidente. Às vezes teve só escoriações nos membros, inferior e superior, e queixava um pouco de algia na região lombar. Às vezes também foi conduzido até o hospital. No final de semana, em qualquer tipo de ocorrência, a população pode entrar em contato? Sim, a gente está à disposição 24 horas, guarnição todos os dias. É precisar da gente, é só ligar no 93, com o nosso telefone nacional, do Corpo de Bombeiros e também o nosso funcional. Então, 99994-8241.